O Departamento de Cultura de Pato Branco inicia o ano com a oferta de novas oficinas. As inscrições estão abertas e as aulas são de graça. Oficina de pintura em tela, oficina de desenho realista, oficina de dança, danças urbanas, e o canto coral que vai ser em parceria com o Instituto Teófilo Petrikoski. Todas essas atividades serão realizadas aqui no departamento mesmo. Para se inscrever é preciso trazer o documento de identidade e um comprovante de residência. No caso das crianças, esses documentos devem ser trazidos até o Departamento de Cultura pelos pais ou responsáveis. Já no caso dos adultos que queiram participar dessas oficinas, é preciso trazer o CPF e também um comprovante de residência. O Departamento de Cultura de Pato Branco funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até o meio-dia, e da 1h30 da tarde até as 5h30 da tarde. O diretor do departamento explica que ao longo do ano, novos cursos serão ofertados. A gente tem esses cursos no momento, mas logo, logo, serão outros, vão ter outros cursos. A gente já está providenciando em fase final ali de um edital para novos instrutores, novos técnicos aqui para poder trabalhar com a gente. E o foco mesmo é incentivar esse acesso às artes e às linguagens artísticas.